Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver como usar os adjetivos large e big. Let's get started! Large e big significam grande. Large soa mais refinado e formal do que big. Além de significar grande, big também significa importante. Repita as expressões em inglês. Uma família importante, uma família com muitos membros, a big family. Uma família com vários membros, a large family. Um evento importante, um evento com várias pessoas envolvidas, a big event. Um evento com várias pessoas envolvidas, a large event. Big também significa maduro. Repita as expressões em inglês. Um menino maduro, um menino com um corpo grande, a big boy. Um menino com um corpo grande, a large boy. Excelente! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time. Depois de frente! Um menino com um comentário! Uh... Humans, poriatê! 2